Olá senhoras e senhores, tudo bem? Espero que seja tudo em ordem. No vídeo de hoje vou comentar sobre a Tietê, a ESTT, empresa de energia, divulgou os resultados recentemente. Vou comentar um pouquinho sobre o release e aí vamos para a Tietê 3, Tietê 4, enquanto meu celular toca aqui e também Tietê 11. Vamos lá! Legal, vamos tentar falar de resultado, tentar porque eu sempre deixo claro para vocês que eu sou fraquinho ainda em comentar sobre valuation, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre a minha percepção. O que me interessa bastante aqui em relação a esse release da empresa, primeiro, margens são sempre interessantes, lucro líquido são sempre interessantes. Então a gente pode perceber aqui uma queda de braços, então a margem líquida de 2018, quarto TRI de 2018, comparado com o quarto TRI de 2019, foi ligeiramente maior, porém o lucro líquido de 2019 foi ligeiramente maior que 2018. Então interessante, geração de caixa operacional, muito bom, muito forte, um aumento aqui bem expressivo, tá certo? Aqui está a variação em percentual para vocês, então aumento bem expressivo aqui. Em relação ao consolidado 2018, 2019, então o lucro líquido cresce no consolidado, no anualizado, né? Cresce e, porém, perdão, a margem cai um pouquinho, tá? Aqui do lado a variação em percentual. Então um release muito bacana de se ver fácil na minha visão, tá? Geração de caixa aumenta em 17%, isso é bom, então a empresa crescendo, né? Paga dividendos, cresce, tá? Isso traz duas, vamos dizer assim, dois pontos positivos para um setor que é considerado defensivo no Brasil ainda, né? Enquanto nós não temos uma concorrência por energias livres, né? Aquelas energias que as pessoas estão querendo fabricar em casa, produzir em casa. Então, por enquanto, a geração é toda das grandes geradoras do Brasil, tanto na parte eólica quanto na parte de energia elétrica, hidrelétrica. Bom, então isso aqui me chama a atenção, é legal, né? Quando a gente vem para alguns índices aqui, rapidinho, que me chama a atenção, é sim, a sua alavancagem continua baixa e, detalhe, abaixando, né? Então mesmo com o crescimento, ela consegue manter aqui 2,79, que é até menor do que o índice estava em 2018. Então, isso é bem legal, tá? Empresa se mantendo aí com a alavancagem baixa. E aí a empresa oferece um resumão para a gente e eu coloco aqui. Então, emitida em relação a 2018 cresceu, tá? Lucro líquido, já mostrei que cresceu, tá certo? A distribuição aqui dos dividendos, quem conseguiu, né? Um belo payout aqui de 117%, tá? Em 2018, já em 2019, 116. Então, mostra que a empresa tem uma certa consistência no seu payout, na sua distribuição de dividendos, tá? É comum do setor. E para finalizar, a alavancagem, como eu comentei, tá tranquila, né? 2,79 é ok, tá? É bem tranquilo, 2,79 aqui, tá? Bom, fechamos a parte de resultados. Como eu falei, é bem resumido aqui a minha parte nessa questão. A gente pula aqui para fundamentos. Já temos o quarto TRI computado. Inclusive, fundamentos, belíssimo serviço prestado. Eu não sei quem é o encarregado por, mas rapidinho já está aqui atualizado. Muito legal, tá? Foi lançado ontem o resultado. Então, a gente vê sim, um PL. Aqui para 11, tá bom? Um pouquinho salgado. Vou utilizar a Unit, que é a mais líquida aqui para fazer os comparativos de indicadores fundamentalistas. O dividend yield está acima, sim, da nossa Selic. Ótimo, maravilha. O EV sobrebitida também está controlado. Então, uma empresa com fácil geração de caixa, como é ela, né? Eu considero mais o EV sobrebitida do que o PL. Mas, sim, o preço do valor patrimonial está altíssimo. Então, se você está comparando ela com outras, tem que levar em consideração, sim, o preço do valor patrimonial. O dividend yield, EV sobrebitida. Aqui, ROE e CROE de primeiro mundo, né? Dois dígitos para ambos. Tá certo? Margem líquida de 14,6. Lucrativa no último TRI, lucrativa no último ano. Dei essa enrolada, porque o mercado está abrindo agora. E, opa, já temos alerta aqui em Banrisul. Acho que hoje vai ser dia de compras aqui, hein? Estou sentindo isso. Sexta-feira, dia 28. Bom, vamos começar pela Tiet 3. O que eu tenho para trazer para vocês é baixa liquidez e, principalmente, o fluxo de alta. Então, é uma empresa que, sim, é uma ação, no caso, né? Que, sim, consegue ter a sua tendência de alta só em 2020, declarada. Essa faixa de preço aqui, ó, foi rompida. Então, foi suporte por diversas vezes, né? Foi resistência, perdão, por diversas vezes. E 2020, CRAW. Já fez até suportinho aqui antes do Corona. E aí, agora está sofrendo com o Corona. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês? Esse fluxo de alta aqui, de R$1,51, é o cara a ser seguido. Voltou aqui, fez fundo, volta para cá. Pum! Voltou aqui de novo. E agora, a gente vai caçando, tá? Como tem baixa liquidez, o único pullback que eu vou caracterizar como bem importante é esse pullback, ó. Bum! AB igual a CD, CD e depois CD por última vez. Esse cara já voltou uma vez, fez fundo, fez topo, plota ele de novo. Então, R$2,88 seria a próxima parada, na minha opinião. E as regiões de suporte forte, R$2,29, R$2,04. Bem simples para vocês, tá? Porque tem baixa liquidez. Então, eu não vou entrar em detalhes. Eu acho que essa empresa aqui, esse ticker, né? Tiet3, é para investidor de longo prazo. Então, preço pouco importa aqui nesse caso. Eu só tento trazer para vocês a estimativa mais violenta da volatilidade. Eu acho que está entre R$2,29 e R$2,88. O R$2,04 vai ser difícil a gente voltar para lá, patamares aqui de 2019, lá em abril. Acho que não. Com o crescimento que ela teve, R$2,29 a R$2,88 seria uma região interessante. LTA formada, tá bom? Tem mais um pontinho meu do Mestre dos Dividendos, R$2,56. Então, eu vou colocar aqui R$2,56 também, para não deixar o preço tão longe assim. R$2,56. Bom, agora sim, tá legal. Vamos lá para a Tiet4. E, nossa, quanto alarme toca, Jesus. Desculpem pelo barulho. Tiet4 também, baixíssima liquidez. E essa não deflagou a tendência de alta. Ela ainda está brigando nessa faixa de preço com diversas violinadinhas aqui. Então, ainda lateral. A critério de lateralidade, quem que eu tenho aqui? R$2,48 como suporte. R$2,21 é o principal ponto de... Nossa, dá-lhe, dá-lhe alarme. Meu Deus! Reserva de emergência está sendo queimada inteiramente aqui. Depois eu preciso ver meu homebroker. Aqui, ó. Essa região de R$2,21 está bastante disputada. Cima para baixo é... Ups! Cima para baixo é... Suporte, 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 tá? Com violinadas, tá? Suporte de novo. Rompemos. Resistência aqui. Resistência, colar. Rompemos o suporte. Então, essa região é a mais difícil de se vencer na parte dos vendidos. Opa! Esse me interessa. Burger King. Só um segundo, galera. Muito bem. Voltando aqui. Emocionante a abertura de hoje, né? E uma grande LTA, para voltar ao raciocínio aqui, eu vejo como essa daqui, ó. Pum! Está junto a esses dois canudões aqui, esses dois martelões aqui, tá? Forma aqui uma LTA bem branda, quase plana, né? Que é bem... Que reflete bastante a volatilidade do papel, tá? Eu considero... Então, essas três regiões são as indicadas, tá? Nada antes aqui seria muito bacana, na minha opinião. 2,48, 2,21, 2,6 e a mesma coisa. Esse fluxo aqui, ó. A, B igual a C, D. Pum! 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 Quase! Aqui a gente tem um pirulão ali, ó. Então, traça para cá, chegamos. Esse é o cara que tem que estar sendo caçado a partir desse ponto aqui, tá certo? Ou ele, ou o inteiro, né? O inteiro tem cerca de... Deixa eu ver aqui. 1,52 também. É bem pouquinho a volatilidade, né? Pum! Traz para cá, chegamos ao topo, tá? E agora, mira, conforme foi caindo, te mira uma terceira pernada, tá? Então, seriam esses pontos e pelo menos 1,50 de float comprador. Vamos lá, Tiet 11. Meu Deus! Enquanto não para de tocar alarmes aqui. É, Tiet 11. Ah, é o mesmo. Tá certo. Banrisu também em desconto. Vamos olhar já, já. Bom, Tiet 11 que eu tenho para trazer para vocês. O float, a volatilidade é maior, né? Então, é mais agradável. Fluxo comprador de R$7,35. Então, esse cara aqui, ó. Pum! A gente põe a valor presente. R$16,66 é onde parou o preço. Legal! Então, é ele que, pró-tendência, deve vir. Tá? Quais são as regiões que eu tenho de interesse? R$14,13. Lembra que na Tiet 4 eu tenho R$2,21 e na Tiet 3 eu não tenho, né? Não tenho R$2,29. Mas na Tiet 4, principalmente R$2,21. Tiet 11 é R$13,76. Tá? R$13,76 é o divisor de águas. A gente percebe pelo price action. Suporte. Suporte. Violina daça. Aqui já é resistência. Então, para mim, essa região aqui, ó. É a mais importante do preço. Tá? Que pode variar dos R$14,13. Mais R$13,76, tá? Até R$12,40. Então, essa faixa aqui de preço ganha a parada do corona para mim. Tá? Eu acredito nessa faixinha aqui. Entre R$14,13 até, se eu conseguir clicar, até R$12,40. R$11,51 foi o ponto do ano passado, do trade do ano passado. Acho difícil voltar lá. R$11,51 realmente, essa região aqui era com certeza predileta, né? Essa faixa de preço aqui, muito boa, né? Acho difícil voltar lá. Mas, tá no meu gráfico aqui. Eu tenho o alarme em R$13,80 ali, caso o preço apareça por lá. E o alvo é de R$7,00. Então, a partir desse alvo aqui, eu entendo que a probabilidade de alta, de tendência de alta é grande. Se ele voltar aqui, iríamos lá para a faixa dos R$20,00. Se ele voltar lá no R$12,00, iríamos lá para a faixa dos R$20,00 de novo. R$11,50, aí a gente R$19,00 por ali. Então, me parece legal. A faixa de alvo do vídeo passado, do ano passado, está se mantendo. R$16,06 a R$15,74. Alvo, perdão, de resistência. Então, esse cara, a gente pode encarar, por exemplo, um movimento lateral nessa faixa de preço aqui, sem problema nenhum, ou mais negativamente nessa faixa aqui. Ficarmos lateral aqui, me parece comum, bem como ficar lateral aqui em cima, me parece comum. Mas a grande faixa de suporte atual, R$13,76 a R$14,13. Beleza, galera? Fico por aqui. Vamos lá, agora que eu vou olhar os alarmes. Tchau, tchau.